Tinha me chamado e tal, tinha conversado comigo, e daí na mesma semana do Palmeiras teve o Corinthians também, mano. Mas aí o Cuca ligou, tá ligado? A gente tava nós três, eu, meu irmão, minha mulher, ela tava grávida na época, a gente andando, mano, na galeria do rock. Tinha o Regatinha, a Vaianas, a Bermuda, aí ela queria um tênis, se eu não me engano, eu fui, a gente ia comprar o tênis, eu tava andando, daí o telefone tocou, ele passou o telefone pra mim, era ele, era o Cuca, ele meteu Alex Steeble, tá ligado? Aí eu fiquei tipo assim, o que que é Alex Steeble? Alex Steeble? Quase que eu falei, que pô é essa, mano? Aí ele, aqui é o Alex Steeble, que vem me dar ajudinha aqui, não sei o que, tá ligado? Aí eu tipo, mano, Alex Steeble, beleza, mas o que que é o Alex Steeble? Aí ele pegou e falou, pô mano, mano, tio, dois, três meses antes, a gente morando num colchão de ar raso furado, nós e o cachorro em Guaranazes. Caralho, mano, a proposta de três clubes grandes. A gente tinha comprado uma casinha, né, que a gente já tinha casado, tio, não vou. Aí eu falei, só que a gente ligou pro meu empresário, eu falei, pô professor, eu quero ir, mas tem outras coisas e tal, não é comigo, não é com o meu empresário. Falou, você quer vir? Falei, quero. Ele falou, então beleza, você vai vir. Acho que é importante isso, né? Que foda, mano. O cara sabe se o jogador quer ir, né, mano? É, tipo, você quer vir? Então vem, mano. Caralho, mano, ligação dele. Aí ele, beleza, mano. Deu o que aí, tá? Cinco minutos, sei lá? Cinco minutos depois, ele falou, beleza, você é nosso agora. Você é do Palmeiras. Ele falou, é bizarro, porque tipo, você vai pro Palmeiras, mas não é que você chegou no Palmeiras e... você vai jogar. Sim. Tem que se esforçar pra caralho agora. A primeira, mano, a primeira conversa, quando eu fui, olha o que aconteceu. Bastidores. A gente jogou a final, aí a gente foi rescindir com... com o Aldax, lá em Osasco. De Osasco, eu fui pro CT da Barra Funda, e os caras me pegaram lá pra me levar. No meio do caminho, mano, e isso eu já tinha conversado com a minha esposa e tal, falei... Com a minha família, eu falei assim, se eu for pro jogo no Palmeiras, tá ótimo. Brasileiro, Série A. Nossa, se eu ficar no banco, já tô suavão, mano. Não saio de lá pra mais nada, nunca mais. Cheguei, aí a gente indo, pegou um acidente. O treino era quatro horas, se eu não me engano. Cheguei lá, já era umas cinco e cinquenta. Primeiro dia. Primeiro dia. Beleza, chegou atrasado. Aí o pessoal, não, tão me esperando ele. Mano, eu cheguei, os caras me chamaram, eu já entrei no time titular. Aí eu olhava pro lado assim, tipo, mano, Zé Roberto. Aí o Dudu, Cleide Xavier. E os caras, tipo assim... Brincando agora. O que é esse neguinho, mano? Já chegou assim, já... Eu colocando a chuteira pra os bagulho, levantando o meião, os caras tudo me olhando, e eu assim, ó. Quietinho. Tá ligado? Eu sou o Cuca. Vem aí pra ajudar a gente, não sei o que. Os caras, tipo assim... O que é esse cara que chegou atrasado e já chegou aqui no meio? Porque, mano, só tinha cobra criada, mano, no bagulho. Não é que cheguei em qualquer lugar e vesti a camisa e... Tá ligado? Aí, 2016, o Palmeiras tava numa puta fase boa. Mas depois eles te receberam bem, pá, como foi. Não, aí no mesmo dia eu já fiquei já de boa, mano. Porque a gente foi jantar e tem apresentação, né? Aí deixaram lá, tinha uma hora, mano. Apresentação é aquela de passar vergonha? O que você fez? Teve que cantar? Acho que eu cantei Racionais, se não me engano. Ah, tem dessas paradas? Tem, pô. Se apresentar. Falei, vou mandar do malandrão, já vou lançar logo o Racionais, os caras já ficaram meio pá, né? Aí fui e contei o Racionais e tal, os caras... Aí, mano, a maior vergonha, eu olhei pro Zé, o Zé... Vai, 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 continua, ninguém, não sei o quê. Aí eu vou dar uma moral aí, Zé, mano. A maior vergonha. Mano, os caras estavam numa fase boa, o Corinthians não conseguia ganhar. Perdinha em casa, fora. 2016 foi complicado, hein, mano. Você ficou quanto tempo no Palmeiras? Dois anos e meio. Ficou bastante, pô. Ganhou o Brasileirão. Brasileirão. Seguiu dois, não foi? É, o de 2018 eu tenho umas coisas, tenho a medalha, tenho a faixa de Deca campeão, mas eu saí na metade, né? Saí na metade do campeonato. Ah, você já saiu pra ir pro São Paulo? Não, fui pra Ucrânia. Tipo assim, puta, eu joguei no Palmeiras, será que eu vou ter que me provar duas vezes mais pro São Paulo? Não, sim. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi isso, tá ligado? Mas, mano, se você pegar, desde que eu vim, desde a minha volta, mano, nunca faltei com respeito pro Palmeiras, tá ligado? Não, acho que também... Não tem nem o porquê, mano. Primeiro que eu não faço nada pra agradar torcida de A, B ou C. Segundo, eu sou assim, que eu fui criado assim, tá ligado? Sabendo entrar e sair dos lugares, se eu entrei de uma maneira, eu tenho que sair da mesma pra eu... Sempre ninguém tem um A pra falar de mim. Mano, todos os clubes que eu fui até hoje, ninguém tem uma coisa pra falar de mim, tá ligado? Ficou assim... Ah... Chato ele, tá ligado? É mala, algum bagulho. Não, mano. Todo mundo. Quando eu cheguei, eu falei, mano. Falei, já joguei, tenho respeito e nunca vou faltar com respeito pra agradar ninguém, porque foi um clube que, pô, mano, me abriu as portas e fez com que eu fosse conhecido e, mano, eu consegui demonstrar meu trabalho, eu ganhei título lá, tá ligado? Então, mano, onde eu passo, direto se eu trombo palmeirense, mano, os caras me respeitam da mesma forma que eu respeito os caras, tá ligado? Tanto é que, mano, eu jogando no rival, os caras me paravam, pediam a foto e eu tirava, mano. Não tem por que faltar com respeito com os caras, mano, nunca. E você ter colado, né, mano? Sim, é. É, muro com muro, né, mano? Engraçado as primeiras vezes.